Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Se a favor, e aí Eu aprendo a vida, sem ser tão personal Vou remolir de novo, a pessoa está sentindo Porque no mundo, tem a me andar de vez Deve saber em mim Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Se eu não, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer Em lugar, no espetáculo, eu não vou te dizer E aí 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 E aí